Olá galerinha, tudo bem? Eu sei que você estava procurando um vídeo um pouco diferente desse que você está vendo agora, o que acontece é, por causa de alguns problemas de monetização que a gente tem tido com o YouTube, tanto nas nossas lives quanto nos nossos vídeos, o que nós estamos fazendo é mudando todo o nosso conteúdo para uma plataforma chamada Odyssey, o link está aqui na descrição. Para você acessar não tem segredo nenhum, funciona basicamente como o YouTube, a diferença é que remunera melhor os seus criadores e é baseado em cryptocurrency e peer-to-peer technology, o que é super maneiro. Se você estava procurando uma live, não tem problema, a live que você deveria estar vendo no local desse vídeo aqui, mágico, também está aqui o link na descrição, nós estamos usando a nossa própria plataforma de streaming chamada OnCast, é um software open source super maneiro. OnCast